Bom dia a todos os capoeiristas do estado do Ceará. Gostaria de deixar uma mensagem aqui para que nós possamos nos unir nesse momento em que nosso estado passa esse momento difícil, essa situação tão difícil, tão precária. Estou aqui, moro desse outro lado ainda, mas eu me preocupo muito com o meu estado. Aí gostaria de pedir a vocês para começarmos a fazer uma campanha em solidariedade ao povo que está sofrendo. Uma campanha que a gente possa movimentar através da capoeira e chamar a atenção das instituições governamentais para ela ficar mais eficaz, nos proteger, nos trazer segurança, acabar com essa onda de violência que assola.